Salam ao nosso Pai Oxalá! Xiuê, bababá! Que luz é essa que vem lá no céu Que clareia a terra e o mar Que luz é essa que vem lá no céu Que clareia a terra e o mar Clareia as matas, as perreiras, as cachoeiras E os nossos caminhos para caminhar Que luz é essa que vem lá no céu Que clareia a terra e o mar É a luz de vida de nosso Pai Oxalá Que vem iluminar o nosso Ucongá Salam ao xalá Eu vou falar agora sobre uma oferenda simples Feita para Oxalá No comecinho eu soltei um ponto Agora eu vou falar como é a oferenda E no final eu vou soltar a oração E o momento da prece O momento que eu firmei a oferenda no chão O ato realmente em si Então fica até o final Acompanhe o vídeo que você vai gostar Logo após a vinheta É isso aí pessoal Você vai precisar basicamente de pequenas coisas Algumas delas você vai ter em casa Então você precisa de um prato Pode ser um prato da sua casa mesmo Um prato que você já usou Não precisa ser um prato viger Vai precisar de um inhame cozido E também descascado Vai precisar de um meio copo de mel Vai precisar de uma penha branca E uma vela branca Basicamente é só isso Então você precisa ir para um canto reservado Onde você possa ter paz e silêncio Para poder fazer a oferenda Você vai colocar a vela num pirex Ou no chão mesmo Se você puder fazer no chão Vai acender a vela Cantar um ponto para Oxalá Ou fazer uma prece para Oxalá Fazendo os seus pedidos A oferenda acredita-se que é uma grande troca espiritual Onde você está colocando as suas intenções E oferecendo aqueles elementos Para que tudo isso volte para você De uma forma sadia Com uma realização daquilo que você vem pedindo Então se você não tem o que pedir Porque você peça saúde Peça longevidade Não precisa especificamente Ser para algum pedido Pode ser também uma oferenda Feita apenas como agradecimento Então foi ali para perto do seu altar Se você conseguiu fazer no chão Risca com a pemba no chão Ali algum ponto de Oxalá Geralmente a cruz Uma estrela São representações na Umbanda Para Oxalá Então fez ali três cruzes Por exemplo Uma estrela Acendeu a vela Chamou Fez a prece para Oxalá Colocou o pratinho lá já montado Ou seja Você já fatiou o inhame Colocou no pratinho Colocou o mel em volta E levou lá Para aquele espaço Para você poder fazer a oferenda Você pode colocar um copo de água também Ou de vinho branco Algumas pessoas fazem isso E não precisa de mais nada Feito isso Você faz a prece Agradece Se você tiver a oportunidade Depois de que você fez A oferenda Ela acontece de uma forma simultânea Você terminou de oferendar Você terminou de fazer Você já pode recolher aquele material Se alimentar dele Ou deixar com que a sua família Se alimente Dos elementos Ou até mesmo Já ir colocar num jardim Sem colocar o prato Colocar só A parte orgânica Ou você pode até mesmo Jogar fora Não tem problema Que você faça isso O momento da oração Tudo que aconteceu Foi naquele momento Do ofertório Quando você estava fazendo A oferenda em si Então Eu não coloco Por exemplo Algodão Em cima da oferenda Porque as oferendas Geralmente servem Não só para ser feita Para o orixá Mas para que a família Se alimente daquilo A família é você mesmo Então é uma prática Um pouco diferente Não é igual O que a gente viu Lembrando Que você pode sim Fazer oferenda em casa Para os seus orixás Pedindo para eles Tudo aquilo Que você está precisando E nesse momento Fazer comida Fazer oferenda Para Oxalá Cultuar Oxalá Dentro da sua casa É uma atitude Muito bacana Para trazer calma interna Paz interior Proteção, saúde E longevidade Para você E para sua família Acompanhe a gente A gente está Com projetos Bem bacanas De novos vídeos Ensinando coisas Para Bem estar pessoal E espiritual De cada um Então se você gostou E se você deseja Acompanhar a gente Nessa jornada Curte o vídeo Comenta Deixa sugestões Para novos vídeos Compartilha Ativa aí o sininho Para acompanhar Cada um dos nossos vídeos Tá bom? Gratidão Paz, luz E muito axé Para todos nós O que é o nosso E não se você... O que é o nosso É o nosso É o nosso O que é isso? A minha oferenda, que o Senhor possa exceder minha prece, que o Senhor possa realizar os meus pedidos, me trazendo cura física, mental, espiritual e emocional, trazendo para mim e minha família saúde e longevidade, prosperidade, paz e amor. Que assim seja. Oxalá, meu Pai. Amém. 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 Amém.